Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim apresentar os perfumes e splashes favoritos do mês de maio. Gente, tem muito splash, então eu vou começar por eles. Eu quero favoritar um que já é antigo aqui na minha coleção. Ele entrou pro projeto de secafrascos e saiu, porque eu fiquei com dó, porque ele é muito gostoso, que é o Seduction da Ciclo Cosméticos. Eu tinha até marcado que ele estava aqui, mas aí, gente, da última vez que eu coloquei ele pra usar, eu resolvi tirar do secafrascos, porque ele é um splash muito gostoso. Não que os outros que estão no secafrascos também não sejam, mas eu achei que não é o momento ainda de secar esse splash. Eu quero deixar ele ainda mais tempo aqui nas minhas coisas, então eu resolvi tirar ele do projeto. É assim, né? A gente coloca, de repente a gente tira e assim vai. Esse splash aqui é muito gostoso, ele tem um cheirinho de baunilha, mas não é aquela baunilha tão doce. É uma baunilha que remete a cheiro de boneca e eu sinto ele naquele estilo, gente, não é igual. Mas eu sinto ele no estilo do Capricho Be Myself. Muito gostoso esse splash aqui. Outro também que eu vou favoritar agora, que eu amei usar no mês de maio, é esse da Fale Beauty, que é o Melanina, que é esse splash, gente, que tem cheiro de cookies. Ele é muito gostoso, muito docinho e eu paguei... Ai, que delícia, gente! Eu sinto até um cheiro meio quentinho, sabe? Como se fosse um cookie saindo do forno e eu paguei R$15,00 na Shopee. É um splash que vale muito a pena. Eu gosto de usar ele pra dormir, gente. Agora, nessas noites mais frias, assim, é uma delícia. É muito, muito, muito cheiro de cookies. Outro também que eu quero favoritar... Na verdade, são dois aqui da mesma linha. Eu não conhecia esse aqui. Gente, valeu super a pena conhecer, que é o Aqua Vibe Framboesa e Cassis. Olha que coisa mais linda essa embalagem. Gente, ele vem cheio até em cima. Eu usei bastante agora, no mês de maio. E esse splash aqui... Nossa, gente, é muito cheiro frutado, docinho, azedinho. Que delícia! E, assim, eu comprei achando, assim, ah, é uma aguinha, né, pós-banho. Gente, ele ficou bem na minha pele. Eu usei bastante, assim, pra dormir e ele ficou bem na minha pele. Teve noites, assim... Sabe aquela noite que você não quer algo tão forte? Porque, assim, eu amo dormir com o cheirinho doce. Então, tanto perfume como splashes doces. Mas tem noite que você não quer algo tão forte. Você quer algo mais, assim, docinho, mais suave. E ele deu super certo. E ele traz uma sensação de conforto, de aconchego. Aquele docinho, frutado, docinho, suculento e azedinho. Perfeito! Gente, amei conhecer esse splash. Outro, também, da Aqua Vibe, que eu amei conhecer, foi o ameixa. E olha o tanto que eu usei, gente, ó. Porque, como eu tenho bastante splashes, esse tanto aqui usado, ó, ele veio até em cima. Eu usei tudo isso aqui em uma semana. O ameixa, ele também é um frutado, mas ele é mais doce e ele é como se fosse mais encorpado. Nossa, gente, é muito gostoso e dura bem na minha pele também. Por ser um splash, assim, com uma proposta pós-banho, nossa, a performance dele foi muito boa. Super recomendo. Gente, eu paguei, nesses splashes aqui da Aqua Vibe, que vem 300ml, eu paguei R$19,90. Nossa, amei, amei, amei conhecer. Outro, também, outro splash aqui, que, gente, esse aqui, nossa, ele tem performance de perfume na minha pele. Que aquisição! Eu amei, amei, amei também conhecer esse splash aqui, que é o Eudora, da linha Lapiel. É o Tâmaras Egípcias. Olha, pra quem gosta de cheiro doce, vai amar esse splash aqui. Mas, assim, ele é um splash, gente, com performance de perfume. Ele vem 200ml e eu paguei R$49,00 no site Paraíso da República. Nossa, eu achei que valeu muito a pena. Nossa, ele é doce, gente. Ele é doce, doce, doce. Maravilhoso. Ele vai, ele não é igual. Gente, eu sempre falo, não é igual, porque, às vezes, eu falo aqui, não é igual. E tem algumas pessoas que podem achar que é igual. Ele não é igual, mas ele vai naquele estilo, naquele caminho olfativo do Viagem Encantada. Como assim? É como se fosse um frutado bem doce. Ele tem uma fruta, né, que as Tâmaras Egípcias. Egípcias? Egípcias. Egípcias. Então, ele tem um frutado, mas ele tem bastante dulçor também. Então, é um splash, gente, que eu usei para trabalhar. Olha, na minha pele, ele durou ali, ó, mais de sete horas. Então, vale muito, muito, muito a pena. Outro splash também que eu quero favoritar é um... Na verdade, são dois da mesma linha, da mesma marca, né? São dois que eu quero favoritar. São novos aqui e já entraram para... Ah, não, gente. Errei, errei, errei. Não. Bafa o caso. Esses dois aqui não é desse mês, não. Vou deixar suspensa para o próximo mês. É que eu deixei... Eu deixo separado tudo em caixinhas, gente. Eu categorizo tudo. Eu tenho uma caixinha só para projetos secafrascos. Eu tenho uma caixinha só para projetos secafrascos de esmalte. Uma caixinha só para favoritos. E uma caixinha só para usados da semana. Qualquer dia eu faço um vídeo mostrando essa minha categorização, que me ajuda a me organizar. E eu deixei ali alguns que já é dos favoritos para o próximo mês. Mas bafa o caso aqui. Então, gente, de splash são estes aqui. Esses cinco splashes que eu vou favoritar agora no mês, para o mês de maio. Foram cinco splashes que eu amei usar. E deixa eu mostrar, então, agora os perfumes que eu amei usar no mês de maio. O primeiro é o chocolate com canela da linha Candy da Tipos. Eu tenho o grande também. Mas eu estou tentando acabar com esse pequenininho aqui que eu ganhei, né? De comprinhas. Então, tudo o que eu tenho, eu uso. Mesmo os pequenininhos, gente. Tudo o que eu tenho, eu uso. Inclusive, ele está no secafrascos. E amei usar agora no mês de maio, tanto para trabalhar como para dormir. Gente, esse splash aqui é muito cheiro de caputino. Sabe aquele caputino com canela, que a gente salpica canela? É esse cheiro. E assim, eu estou muito nessa vibe de splashes e perfumes com toque de café, toque de canela. Agora, para o inverno, gente, esse tipo de fragrância me traz muito conforto. Então, o chocolate com canela foi o primeiro. E é fortíssimo, viu, gente? Só uso nos dias e noites frias, porque ele é fortíssimo. Outro também que eu amei usar agora no mês de maio foi o Crisca Sonhos. Ah, gente, lembrando que Natura eu compro no espaço da Margarete Conte, que é uma queridíssima parceira do canal. E a Margarete, ela dá mais 15% de desconto, além das promoções que a Natura já oferece. Então, eu vou deixar passando o meu cupom desse mês aqui, que é o Kassia4, tudo junto, sem acento. Então, quando você for finalizar a compra, você insere o cupom Kassia4, que você ganha mais 15% de descontos. E vou deixar também o link do espaço da Margarete fixado no primeiro comentário. Você clica lá e você já vai direto para o espaço da Margarete, tá? E esse perfume veio de lá. Então, a gente encontra produtos que a gente ama com promoções maravilhosas. Gente, o Crisca Sonhos, ele... Deixa eu tirar aqui a caixinha. Gente, eu guardo meus perfumes nas caixinhas, porque ajuda a proteger melhor. O Crisca Sonhos é delicioso. E ele tem cheirinho, gente, de doce, de leite. Nossa, é delicioso. E a cada vez que eu uso, eu sinto a performance dele melhorar. Ai, gente, eu sinto aqui um doce de leite, mas eu sinto lá no fundo um toque de pêssego. Posso estar ficando maluca, mas eu sinto, gente. Se vocês sentem também, deixa aqui nos comentários quem sentir. Mas eu sinto muito doce de leite. E lá no fundinho, um toquezinho de pêssego. Então, assim, é um perfume delicioso, bem docinho. Que agora, pro inverno, outono, inverno, ele cai super bem. Outro também que eu amei usar agora em maio é o Milkshake de Morango da Vibrandt. Gente, olha o meu chegando já quase na metade. Esse perfume aqui, ele vem 60ml. Tá ruim pra focar, gente? E eu paguei, eu acho que foi R$38,00 na lojinha da Vibrandt, na Shopee. É incrível esse perfume aqui. Gente, é simplesmente cheiro de sorvete de morango com leite. É incrível. Vale super a pena conhecer. É o frasquinho de vidro. E ele é um baratinho que eu não fico sem. Amo esse cheirinho cremoso, leitoso do sorvete de morango batido com leite. Outro também que eu amei usar agora no mês de maio é essa delícia aqui, que é o Desejo da Juliana Paz. O meu tá descendo bastante. Ele é docinho. Ele vai naquele estilo do Insolence da Guerlain, que é cheiro de balinha, de jujuba. Mas esse aqui, ele não tem tanto atalcado. Ele é mais usável. Nossa, gente, esse perfume aqui, ele é doce. É cheiro de gominha, de balinha, de jujuba. Mas eu consigo usar ele até no calor. Não vou usar, gente, num calorão do meio-dia com 40 graus. Não, mas naqueles dias, naquelas noites que estão mais fresquinhas, eu consigo usar até no verão. É uma delícia. E eu paguei baratinho, gente, nesse perfume aqui. Eu nem sei se ele tá ainda sendo vendido, mas eu preciso procurar, porque eu queria um backup dele que é delicioso. Outro também, que eu amei usar agora, no mês de maio, foi o Gil Antonelli Intenso. Esse perfume aqui, gente, eu sinto uma cereja licorosa. Uma cereja... Como que fala, gente? Esqueci o nome. Charopada. É bem cheiro de calda de cereja. Aquela calda que a gente compra ali pra fazer doce, que vem a cereja em calda, é aquele cheiro. Gente, ele dura muito, muito, muito bem na minha pele. Muito bem. Teve um dia que eu usei pra trabalhar e eu tava voltando do trabalho, né? E tinha uma pessoa, assim, perto de mim, na condução. E eu sentia o cheiro do Egeo Cherry Blast. Falei, nossa, a pessoa usou o Egeo Cherry Blast. Depois eu fui perceber que não era. Era esse aqui, era o meu perfume. Então, muitas vezes eu mexia, assim, eu fazia um movimento, eu sentia esse cheiro de cereja. E era esse cheiro aqui. Então, no dry down dele, às vezes ele traz meio que um cheiro do Egeo Cherry Blast. Que também tem a cereja. Mas eu amo, amo, amo o Gil Antonelli Intenso. Porém, gente, conheçam. Eu nem sei se ele tá sendo vendido ainda. Mas quem tem vontade, às vezes, de comprar, em desapego, às vezes em plataforma de venda, tem revendedores que ainda tem. Mas tentem conhecer antes. Porque é um perfume bem charopado, bem licoroso, com muita cereja. Que pode não agradar todo mundo. Eu amei. No entanto, que eu comprei o Cherry da We Pink, né? O Splash, que vai muito nesse estilo aqui, que eu amo. Outro também, gente, que eu amei usar agora no mês de maio, foi o Love Pink da marca É Sugar, garota. Olha essa embalagem, gente. Esse perfume aqui, ele é inspirado no Animale Love. Gente, se eu não estiver louca, ele é inspirado no Animale Love. E o que eu sinto aqui? É como se fosse um Cecita Blossom, um glamour tradicional, mas adocicado. Ele é um perfume mais segundo a pele, mas ele fica presente. Eu fiquei sentindo ele. Nossa, gente, ele é muito gostoso. Eu usei ele num dia pra trabalhar, que eu estava com enxaqueca. Nossa, e ele ficou perfeito. Ele não me deu dor de cabeça, não me incomodou. Mas eu fiquei sentindo aquele cheirinho rosado, adocicado, delicioso. Porque assim, o glamour tradicional, ele é um rosado, mas ele não tem tanto dulçor. Mas o Love Pink tem, gente. É um rosado com dulçor perfeito. E pra gente fechar o nosso vídeo aqui dos mais amados do mês de maio, eu quero mostrar um perfume que, olha, ele está no top 1 dessa linha aqui. Ele conseguiu tirar a posição de um outro perfume. Ele assumiu o top 1. E muitas pessoas também falam que ele está também no top 1 dessa linha aqui, que é o caramelo da linha Candy da Titus. Gente, esse perfume aqui, olha lá. Ele está até pouco usado, mas por quê? Eu dou poucas borrifadas, gente, porque ele é fortíssimo. E ele é puro cheiro de calda de caramelo. Aquela calda que a gente faz ali pra colocar no pudim, pra colocar no manjar de coco. Aquela calda com açúcar derretido. Nossa, gente, é perfeito. E ele remete até a um cheiro mais quentinho também. E super, ultra, mega doce. Dura horrores na pele. E vale muito a pena. Amo, amo, amo esse perfume. Gente, então tá aí os meus favoritos do mês de maio. Foram... São perfumes splashes que eu amei usar. E que todo mês eu gosto de compartilhar com vocês, hein? Então deixa aqui nos comentários se vocês também amaram usar algum desses aqui no mês de maio. Vamos papiando pelos comentários. E quem não for inscrito, corre lá, se inscreva, deixa o seu like. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.